Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Olho Clínico. Como vimos ao logo dessa série, a agroecologia traz muitos benefícios para a nossa saúde física. Mas o que ela pode fazer para o nosso bem-estar? Hoje vamos ver como o consumo consciente pode contribuir também com a saúde mental. Então, fique com a gente! Por que razões uma pessoa decide consumir alimentos agroecológicos? Evitar a contaminação por agrotóxicos e buscar produtos mais saudáveis são bons motivos. Mas para muitos consumidores, a agroecologia vai além de se preocupar com a própria saúde. O chamado consumidor consciente está por dentro de todos os aspectos da cadeia produtiva. Ele quer saber como esse produto foi produzido. Então, todo o processo da cadeia produtiva para chegar ali na tua mesa, por exemplo. O que eu estou bancando? Eu como consumidora, o que eu estou bancando nessa cadeia produtiva? É que a maioria da gente não percebe, mas nós como consumidores temos muito poder. Só que a gente não percebe. Só que eu posso bancar uma cadeia produtiva altamente exploratória, como eu posso bancar uma cadeia produtiva, como valorizar o mercado local, valorizar o trabalhador e a trabalhadora que valorizam a terra, que cuidam da água, que cuidam do manejo da terra no sentido manejo mais natural e que esse alimento seja livre de agrotóxicos a ponto de lidar com a gente, o consumidor final, como uma pessoa que merece saúde e não a doença. Porque de fato é como se você tivesse uma ampliação da tua percepção sobre a natureza, sobre a produção dos alimentos, sobre o próprio preparo dos alimentos e sobre o próprio processo da alimentação que vai levar, em última instância, a nutrição do corpo. Só que numa perspectiva muito mais integrada de todos esses processos. É bem diferente de você simplesmente ir a um supermercado e ir lá escolher o que o supermercado está oferecendo, mesmo que sejam frutas, verduras, enfim, o que eles têm ali de mais natural, do que você comprar numa feira, onde você realmente conhece a procedência, consegue conversar com quem produz. Na agroecologia, são muito comuns os grupos de consumo. Eles funcionam assim. Consumidores pagam uma quantia mensal para agricultores familiares e, em troca, recebem alimentos frescos e agroecológicos. Um desses grupos é o Projeto Alimente-se, do curso de nutrição da Universidade Federal do Paraná. Nele, os participantes têm um contato direto com os agricultores, o que permite uma proximidade maior com a produção agroecológica. É uma forma também da gente reconhecer, enxergar de onde vem esse alimento e reconhecer todo o trabalho de quem está produzindo esse alimento sem agrotóxico, sem transgênico, respeitando a natureza, não contaminando. E isso dá para a gente essa sensação ainda mais prazerosa de você estar comendo, nutrindo, não só o corpo, mas a alma, espírito, enfim, essas dimensões da espiritualidade que a gente também precisa nutrir. Na minha casa, eu faço questão de ensinar para o meu filho de onde que vêm os alimentos. Um dia, nós visitamos a propriedade dos agricultores familiares que nos fornecem a sacola e lá ele pôde perceber de onde que vem o ovo que ele tanto gosta. Ele brincou no riacho que tem lá perto da casa deles e ele pôde até colher algumas verduras. Aí nós trouxemos esses alimentos para casa e ele pôde preparar e degustar esses alimentos de uma forma muito mais prazerosa, porque ele sabia de onde estava vindo. Quando ele investe o dinheiro, não é simplesmente um dinheiro, ele está investindo uma energia muito grande ali, né? De uma torcida para que tudo aquilo que esteja sendo feito, que vai chegar para ele na sua mesa, na sua alimentação, seja benéfico. Se esse consumidor puder ajudar nesse processo todo, é uma parceria que se fortalece. Então isso traz um bem-estar. Daí é um bem-estar mais generalizado, que não é só a questão do alimento, né? Mas é a questão de todo um desenvolvimento que a gente está ajudando a fortalecer, por exemplo, um desenvolvimento local, né? Mesmo à distância. Esse grupo de consumo, que é um grupo coletivo de consumo, ele é um grupo que inspira um pouco essa característica, né? De a gente pensar de maneira concreta como construir um bem-viver em sociedade, né? Até em oposição, assim, a um viver bem, que teria uma conotação mais individual, mas a um bem-viver que se constrói a partir de relações humanas, relações sociais mais justas. Então, claro, que o fato de você consumir um alimento que a gente conheça a procedência, nós conhecemos o agricultor e a agricultora que produz esse alimento, o modo como esse alimento é produzido, né? Em respeito aos ciclos da natureza, um alimento em que o preço pago é um preço justo, isso agrega sentimentos bastante positivos à experiência da alimentação. Essa relação de produção e consumo agroecológicos pode proporcionar um bem-estar para todas as pessoas envolvidas, inclusive para o próprio agricultor. Não apenas pela questão de sua própria subsistência, mas pelo sentimento de responsabilidade de cuidar da terra, da sua família e dos participantes do grupo de consumo. Cada dia mais a gente sente a satisfação sobre esse projeto, que tem sido muito satisfatório, tanto economicamente quanto emocionalmente. A gente levanta no Cantar do Galo, já visualiza a plantação, visualiza os clientes adquirindo os produtos e até mesmo as crianças consumindo isso. É uma questão, sim, para nós, muito bom, tanto no lado financeiro como emocional. Nós temos aqui uma sobrevivência digna, sabendo que está produzindo coisas de qualidade para a mesa dos consumidores. Eu diria que é uma sensação ainda maior, porque quem produz tanto come esse alimento que está produzindo, né? Como também passa adiante, ele vende na feirinha, ele vende nos grupos de consumo, né? Essa produção chega a partir das políticas públicas, como alimentação escolar, nas escolas. Então, essas pessoas que produzem, homens e mulheres que produzem o alimento orgânico e agroecológico, né? Eles tendem a sentir uma sensação de bem-estar por saber que está produzindo saúde, por saber que está produzindo vida. Os grupos de consumo promovem uma relação de parceria entre os agricultores e os participantes. Tanto pela responsabilidade em produzir e consumir alimentos saudáveis, que não prejudicam o ambiente, como também pela garantia financeira desse produtor e do retorno em frutas, verduras e legumes de qualidade. Nesse projeto, a gente tem uma oportunidade, né? Dos consumidores irem financiando, apoiando economicamente, financeiramente, né? Justamente a produção de forma antecipada, né? Porque a gente pagaria as cestas antes para receber as cestas depois. Então, esse dinheiro permite, assim, uma maior segurança para o agricultor, né? E para a agricultora, porque a gente sabe que a agricultura é uma atividade de risco, né? Justamente porque ela depende da natureza. Mas justamente por isso que precisa ser uma atividade incentivada, né? E estimulada, apoiada, né? Para que haja condição de fazer essa produção, né? E fazer esse fornecimento para nós que estamos na cidade, né? E que precisamos também muito desses alimentos. O que é um investimento no alimento é... Mas é uma prevenção de doenças que podem atrapalhar sensivelmente, né? Tanto esse trabalhador, essa trabalhadora, quanto o consumidor que está na ponta. Então, nesse sentido, ele está cuidando de si, da sua família, da sua terra, enfim. Mas também está cuidando desse consumidor final, né? E essa parceria, ela acaba se fortalecendo muito por conta disso. Eu me sinto muito satisfeita de poder disponibilizar para o meu filho alimentos agroecológicos. Fazer com que ele saiba o que ele está comendo, da onde vem e por quem foi produzido. E isso, para ele, é muito gratificante. Traz um aprendizado muito grande para ele. Ele repassa aos colegas de escola as nossas visitas quando fazemos nas propriedades agroecológicas. E fala para os coleguinhas, ontem eu peguei uma alface, eu te dei uma beterraba da terra. E isso, tenho certeza, que no futuro vai fazer a diferença na escolha que ele vai ter em adquirir os produtos alimentares que ele vai levar para a casa dele. Cada vez mais, a gente está se adaptando e se familiarizando com o grupo, né? E cada dia mais, a gente vê a necessidade de cada pessoa. O número de pessoas e famílias que... O número de pessoas nas famílias que consomem os produtos. Para isso, a gente procura adaptar a sacola. E esse elogio, para nós, tem nos alimentado o ego. É uma satisfação enorme saber que as crianças, as pessoas e o grupo em si, até mesmo os pais, são muito satisfatórios com essa produção. Então, no levantar até o pôr do sol, a gente sabe o que está fazendo. E vai e abre o WhatsApp lá, tem lá, ó, cesta bacana, que ótimo, que produto legal. Isso aí dá uma motivação muito grande para nós na agricultura e no nosso dia a dia. E no próximo episódio do Olho Clínico, nós vamos conhecer a legislação brasileira sobre o uso dos agrotóxicos. E vamos também falar sobre agroecologia na terceira idade. Até lá! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri